Fala galera aqui é o Douglas do canal TudoPurco e hoje estamos aqui com mais um teste do game Lovener League of Legends aqui galera vou mostrar para vocês as progressões no caso os gráficos né desde o alto muito alto que a gente tá aqui agora tá tudo no máximo tá rodando a 28 fps vou mostrar aqui para vocês ó vídeo tudo no muito alto tudo no outro a 1000 a HD né 1180x720 tudo muito alto tá rodando a 28 fps para jogar só que você sente uma leve travada travadazinha no game mas nada que nem peça de jogar não né pode ir lá 28 fps não tem nem combate aqui com não dá nem tô nem farmei ainda 26 tem coisa mexendo no celular dá uma quedazinha do fps vai diminuir agora um pouco a resolução aqui aí volta a gente ver agora ó mostrar para vocês aqui tá tudo no alto beleza sombra tudo no alto tá rodando a 36 fps 35 dá dá para ter uma boa jogatina já aqui só morrer Opa aqui é muito difícil olhando para a câmera ele fica olhando para o jogo ao mesmo tempo 99 quando fico mais afastado do combate a um 38 sobre quase 40 fps vício do alto E aí E aí Vou diminuir um pouco mais os gráficos aqui para a gente ver agora como é que vai ficar tudo no médio. Vou colocar aqui mesmo no vídeo. Vou colocar no médio agora. Ok. Ó, foi para 60 FPS no médio. Escolhi até a skill dela errada aqui. Então, vem a 60 FPS. Acho que não fica menos que 50 o controle no médio não. Isso com o Paint Dual Core, 3GB de RAM e a placa de D210. E 1GB, né? É VGA. Vou diminuir mais um pouco os gráficos aqui. Agora a gente vai ver como é que ela fica no baixo, né? Deixa eu colocar aqui e eu volto. Então, galera, já dá para ver o que no baixo tem mais aqui os detalhes na grama, né? Fica um negócio bem diferente, meio estranho. Mas o FPS, ó, 95 FPS dispara. Só dá para jogar no médio. Eu normalmente jogo no médio ou baixo. No médio ou alto, aliás. Que fica na casa dos 40 FPS. Colocar aqui agora no very low aqui, né? No muito baixo. Pra vocês poderem ver. Eita, pô. Agora, a sobra não tem como deixar melhor do que esse aqui, né? Pior do que esse aqui, aliás. Só se eu deixar desligada, eu vou colocar ela aqui no baixo. Tá tudo muito baixo agora. A FPS é para cima de 100, ó. Dá 112 aí. Daqui a pouco vai me matar aqui, me estuprar. Não estou fazendo nada, né, Júlio? Agora eu vou mostrar para vocês aqui as configurações da forma que eu gosto de jogar. Ó, pessoal. Eu achei essa configuração aqui bem interessante. Colocar tudo no alto. E as sombras eu coloquei no baixo. O resultado foi esse aqui, ó. O FPS na casa dos 90. 80 e 90 FPS. Dá para jogar bem suave mesmo. É isso aí, galera. Para vocês terem gostado, dê um like no vídeo aí. Se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Para não perder os próximos vídeos. Deixa aqui nos comentários o que é que você quer ver no próximo vídeo, beleza? Valeu, pessoal. Não esqueça do like também, né? Valeu.